Tô Paulo Branco, médico proctologista. Vou fazer uma série muito bacana sobre um tema que eu acho que é do momento, que é a função da terapeuta ocupacional. Quando alguém escolhe a terapia ocupacional, também conhecida como T.O. com especialidade, o primeiro legado é amar um ser humano como ser humano. É crasso para quem faz terapia ocupacional. Porque nele existirá a sua motivação de ser feliz no trabalho e vou mais longe que depois de ser, ter estudado essa profissão, concluir que após a pandemia, em todos os lugares, na família, empresa, idosos, deveria ser obrigatório um ser humano chamado terapeuta ocupacional. Para comprovar o valor desse profissional, convidei um ser humano que tem essa vivência diária para acrescentar e nos orientar sobre o papel do T.O. na nova sociedade após a pandemia. Nossa convidada estudiosa, Camila Anastasio. Obrigado pelo convite de participar do meu canal de vídeo e acrescentar orientações educativas sobre a terapia ocupacional. Primeiramente, obrigada, doutor Paulo, pelo convite. Eu estou extremamente honrada por poder participar do seu canal. Eu que sou uma seguidora, acompanho os seus vídeos. É verdade, é verdade. Vejo que são vídeos de muita qualidade, um conteúdo muito legal, que a gente precisa desse tipo de conteúdo na internet. A gente vê que atualmente não tem tanta coisa legal na internet. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa errada também. E ninguém quer escrever mais conteúdo, não é? É. Todo mundo só quer saber de vídeo, não é? Exatamente. E é muito importante um vídeo de qualidade também, não é? Então, fico muito agradecida mesmo pelo convite. Espero poder contribuir com o seu canal e divulgar um pouquinho da terapia ocupacional para o seu seguidor. Com certeza. Primeira pergunta. Quando e como devemos procurar pelo auxílio de um terapeuta ocupacional? Bom, então, primeiramente, a gente tem que pensar assim, né? Terapia ocupacional. São as terapias das ocupações humanas, né? Terapia das ocupações humanas. Que ocupações humanas são essas? A gente vai desde as atividades de autocuidado, banho, alimentação, atividades instrumentais, como ir ao mercado, ir ao banco, trabalho e atividades de lazer. Quando a gente vai no shopping, vai num show, né? Então, todas essas atividades. Qualquer coisa que dificulte o desempenho nessas atividades, ela já é um indicativo para que você procure um terapeuta ocupacional. Então, eu sempre dou um exemplo assim, por exemplo, uma atividade do banho. Todo mundo, a maioria das pessoas, toma um banho. E aí, a gente vai pensar, por que que algumas pessoas têm dificuldade de tomar banho? Algumas pessoas vão ter dificuldade em tomar banho porque tem uma limitação física. Então, teve um acidente, né? Tem alguma deficiência física mesmo que impede aquela pessoa de tomar banho. Um AVC, né? Um AVC, pode ser também uma limitação cognitiva, né? Então, a pessoa tem um Alzheimer, uma demência, que ela esqueceu as etapas do banho. Então, ela não lembra que ela tem que se estabuar, enxaguar. O que é shampoo? O que é condicionador? E isso afeta o desempenho dela no banho. Pode ser emocional, porque a pessoa está com depressão, não quer nem sair da cama para tomar banho. Então, ela tem todas as capacidades boas, um bom desempenho. Ela tem um bom desempenho, mas ela não está com um emocional bom. Por isso, ela não consegue tomar banho. Temos as questões sociais também. Então, tem pessoas que não têm chuveiro para tomar banho, né? Que é o que a gente lida com moradores de rua, pessoas que é um público que eu também já trabalhei. Então, assim, dentro... Isso eu dei o banho como exemplo, mas todas as atividades que a gente tem, desde estudo, todas essas atividades podem ser afetadas por todos esses afetos. Então, qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade em realizar alguma atividade de vida diária sua, deve procurar um terapeuta compassional para uma avaliação. Primeiro vídeo, hein? Entenderam o que é um terapeuta? Onde está? Onde cabe? Onde é indicado um terapeuta, né? Eu falei, se trata de relacionamentos humanos, né? Então, é muito importante a paciência, a dinâmica, o afeto, o carinho, né? Para que tenha... O paciente com AVC, ele é muito difícil, né, Camila? Realmente, fazer terapia compassional para um paciente pós-AVC é muito complicado. São pessoas inteligentes, às vezes, preparadas, né? Que o emocional é muito difícil, né? De desaprender, de não poder realizar tarefa do dia a dia, né? Isso, um AVC, ele... Assim, qualquer um pode ser acometido por um AVC, né? Em qualquer momento, então, é um público que procura bastante a gente, né? Tem sempre que a pessoa tem um AVC, ela precisa de terapeuta ocupacional. Quanto mais precoce for essa intervenção, melhor. Então, os hospitais de grande excelência no atendimento de AVC, eles já oferecem o tratamento da terapeuta ocupacional nas primeiras horas, né? Após o AVC. A reabilitação, quanto mais rápido ela iniciar, melhor os resultados que a gente vai ter na reabilitação do AVC. Por curiosidade, vou te fazer uma pergunta. Você orienta o fisioterapeuta ou o fisioterapeuta chama o terapeuta ocupacional? Na verdade, nós trabalhamos em equipe, né? A terapia ocupacional, como eu expliquei, ela está trabalhando dentro das atividades de vida diária, né? E aí, a gente tem muitas conexões com as outras profissões. Então, como psicólogo, como fonoaudiólogo, como fisioterapeuta. Então, assim, normalmente, como os nossos pacientes acabam tendo... Não todos, né? Mas a maioria dos pacientes acaba tendo um comprometimento muito grande, eles são atendidos por outros profissionais também. E aí, dentro da perspectiva da reabilitação física, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, eles trabalham juntos com objetivos diferentes. Então, por exemplo, no AVC, o fisioterapeuta vai trabalhar o ganho de alongamento, a força, né? Massa muscular, flexibilidade. Ele vai trabalhar esses aspectos e a terapia ocupacional também trabalha esses aspectos, mas o foco principal não é esse, e sim a funcionalidade daquele indivíduo. Então, ele, se ele vai conseguir se trocar sozinho, se ele vai conseguir descovar o dente sozinho, a mesma, o asseio, né? Higiene no banheiro, tudo, tudo, tudo. A gente trabalha todas essas atividades de vida diária para promover a maior autonomia, que a gente fala autonomia, é o seu desejo, né? De escolha ali naquelas atividades, e a independência. Então, eu posso ser independente para tomar banho, e isso é um aspecto. E eu ser autônomo no banho, por exemplo, é aquelas diferenças que tem entre as pessoas. Tem gente que gosta de banho bem quente, tem gente que gosta de banho frio. Então, às vezes você vai cuidar de uma pessoa com AVC, e você não lembra que aquela pessoa sempre gostou de tomar banho bem quentinho, e você está dando um banho nela frio, como você tomaria. Então, a gente tem esses olhares, olhares sempre a todos nesses aspectos. Entendi. Então, o fisioterapeuta, no primeiro vídeo concluímos que ele também é multidisciplinar, né? Todos têm um compromisso com a saúde do paciente. A saúde física e depois a interatividade, o psicossocial, a interatividade com o meio ambiente. Esse foi o primeiro vídeo, né? Depois vou apertar um pouquinho mais a Camila, né? Até chegar em situações mais difíceis, né? Essa sabe tudo, é estudiosa na terapia ocupacional, tá bom? Doutor Paulo Branco, médico-broctologista, entra no meu canal de vídeo, broctologista Doutor Paulo Branco e site doutorpaulobranco.com.br. Até o segundo vídeo sobre terapia ocupacional, tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau.